Resumo da novela, Um Lugar ao Sol, último capítulo, de 25 de março de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Um Lugar ao Sol, último capítulo, sexta-feira, 25 de março de 2022. O acidente sofrido por Christian, Renato e Ravi, é a deixa para o gêmeo impostor acabar definitivamente com a farsa da troca de identidades, e revelar tudo a Lara, que reage com muita raiva. Ravi fica em estado grave, correndo risco de morte. Lara chega ao hospital e descobre que, além de Ravi, Renato estava no carro e era o motorista. Diante de Lara, Christian não consegue mais segurar a máscara e conta toda a verdade. Lara não acredita, mas desaba ao se deparar com a verdade, acusando de doente, monstro e perverso. Rebeca após uma rápida recaída com Felipe, que estava doente, a modelo terá seu final feliz com Edgar. Bárbara arrumará um novo namorado no final da Tramará, mas seguirá com o dedo podre. Christian encarará oito anos e três meses de prisão. Ele será julgado pelos seus crimes. As testemunhas de acusação serão Bárbara, Santiago e Elenice. Após um período de oito anos e três meses, uma passagem de tempo acontecerá, e ele aparecerá com o visual dos primeiros capítulos com óculos, cabelos penteados de lado, e sem roupas de grife. Ele voltará à vida humilde, e terá um reencontro com Lara, Francisco e Ludia em uma praia. E aí E aí E aí Abertura